Fala aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de Ark Survival Bom galera, e mais uma vez eu estou aqui no servidor oficial e hoje é dia de laboratório de genética do Dan Bom galera, hoje eu separei vários ovos de Teresinosauros e vou mostrar pra vocês a nossa genética Bom, eu separei todos os ovos dessa geladeira aqui Ah, eu estou dando uma desinducação, nem estou apresentando meu personagem pra vocês Bom, esse aqui é o meu personagem principal com o nome de Dan Lembrando que tem vários grifes que estão usando meu nome pra tentar me incriminar Só que não conseguem porque a Trivia X vem aqui no servidor e pergunta Dan, é você que está fazendo merda no nosso servidor? E eu confirmo, posto o print, posto aquilo e no final tudo fica certo Mas tem nego safado fazendo isso, viu bicho? É normal Afinal, estamos jogando no servidor oficial, né mano? Então, tudo é válido Inclusive tentar me incriminar, mas ok Bom galera, esse aqui é o meu personagem Lembrando que eu tenho várias skins Olha, eu tenho essa skin aqui da hora Que deixa um detalhe amarelo nos meus olhos Olha que foda, mano Tem essa skin de palhaço Olha, é de palhaço? Não, é de coringa Coringa, é coringa isso aqui, né mano? É, palhaço com coringa, mano Bom galera, e hoje é dia de jogar vários ovos de Teresina Dan, o que Teresina come? Lembrando que é um dinossauro herbívoro Mas dá muito dano em dinossauro Em qualquer dinossauro Até porque a Teresina ignora a cela do dinossauro, né? Então, mano, ele vai dar uma porrada Independentemente da cela que o dinossauro tiver Vai ignorar Tipo, se ela tira 200 de 1 giga E o giga está com a cela de 200 de arma Independente se está com aquela cela ou não Ela vai dar aqueles 200 de dano no giga, velho Então, ignora a armadura É basicamente isso Bom, deixa eu tirar esses ovos de adossauro aqui Limpar o lugar, né mano? Senão vai ficar poluído aqui Eu vou chocar os meus bichinhos E vai que eles correm pra cá E eu vou ter que matar um, dois E não vai dar certo isso Deixa eu guardar esses ovos aqui Prontinho Eu acho que eu guardei os ovos aqui Prontinho Deixa eu ver quantos ovos eu tenho Tenho três, cinco Eu tenho onze ovos de teresinosauros, galera Infelizmente não tem nenhum teresino adulto Pra me mostrar como que eles ficam depois de adulto, né? Mas é só dar uma pesquisada na internet que vocês vão ver No mais, vamos chocar essas teresinas Danha Você já falou que teresina come fruta Mas ele pega carne? Sim, galera É um ótimo dinossauro pra pegar carne Mano Eu não sei se Se eu posso comparar teresina com um giga pra pegar carne Porque teresina pega muito mais carne que um giga Na moral É certo que se for um giga bem printado Com muito dano, né? Vai pegar bastante, mas... Caso contrário Teresina fica na frente, viu? Bom, joguei três ovos de teresina aqui no chão Ahn... Vai ser rápido pra nascer Esse aqui tá com... Nossa, nasceu um aqui Que nível Oh, tá dando pra dar claim Nossa Eita, poxa Não, nasceu Olha O hitbox da teresina é totalmente bugado, mano Olha aí Que bagulho escroto Ofes Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu dar claim Olha, o hitbox é todo bugado, galera Nossa, olha essa teresina, que linda Deixa eu aumentar o som do jogo Tá bem baixinho, né? Complica Aí, agora sim Bom Deixa eu ver a build dessas teresinas Nossa, tá todo bugado A hitbox da teresina Olha Ahn... Nossa Que bagulho escroto, mano Olha isso aqui O dino tá pro lado esquerdo E o nome tá aparecendo mais pro lado direito Mas ok Vamos ver a build dessa teresina Nasceu um detalhe da hora Nas costas dela Ahn... Nasceu um macho 7300 de HP Essa daqui é uma build inferior Que nós temos, né? Então... Não sei se eu vou manter Nasceu esse teresina 233 Ui! Nossa! 8700 de HP Bom, provavelmente eu vou manter todos, galera Até porque Hoje é o evento 3X Então, mano Temos que aproveitar o máximo Deixa eu reduzir aqui a distância Prontinho Reduzir a distância dessas aqui também Ahn... Você vai chocar os 11 ovinhos E vai manter... Quer dizer, eu não vou falar que Vou manter 11 teresinas Até porque De um ovo nasceu gêmeos, né? Então... É impossível Hum... Mas... Vem, vem pra cá, vocês vacinam Prontinho Nossa, é tão bonitinho, né, mano? É... Olha a cabecinha deles Deixa eu colocar a fruta Prontinho Já cabe 5 frutas Ótimo Esse daqui cabe mais 5 253 Hum... Ok Vamos jogar mais um ovinho Hum... O nível do pai Desde aqui é 227 Da mãe 265 Desde aqui... Olha! Ui! O pai é 298 E a mãe 280 Esse daqui é o pai 298 E a mãe 289 Hum... 298 E a mãe 289 Pai 285 E a mãe 285 Uau! Quanta coincidência, não? Ok Vamos jogar mais dois ovinhos aqui, galera? Hum... Trezina, trezina, trezina Mais dois Dois! É... Vou jogar três, né? E daí... Nasce logo Eu vou cuidar de todos Porque vai demorar, viu, cara? Vai demorar pra caramba Hum... Trezina, se eu não me engano São... Deixa eu ver... São 11 horas? Nossa! Olha que da hora é esse! Olha a lista! Hum... Que da hora! Gostei, gostei! Nasceu outro Teresina 240 Esse daqui da frente Que nível Nossa! 239 Olha! Um mais lindo que o outro! Olha que da hora, galera! Ih, rapaz! Olha essa Teresina Com detalhe nas costas dela Dela? Dele? Teresina é... Então é dela, né? Hum... Prontinho Deixa eu ver a build dela 8700 de HP 1290 de estamina Nossa! O mini desse aqui Vem bem baixo Deixa eu ver desse 7300 de HP Ó! Olha a diferença desse mini Ó! Esse daqui Nasceu com 384 de mini Eita! Eu escotei algum Açubiu aqui Ah! E desse daqui Veio com 237 de mini Então já vou dar um clean nesse aqui O mais bonitinho Vai acabar morrendo, né, galera? Olha como é a vida Nossa! Olha esse, velho! Nasceu Teresina Com 5742 de HP Não! 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 Jamais! Jamais que eu vou manter um dinossauro desse, velho! Jamais! Vão! Vão ser felizes! Longe de mim! Deixa eu desabilitar o Anderin Prontinho Ótimo! Perfeito! Bem que eu deveria manter aqueles ali só pra farmar, né, galera? Esse daqui é um ótimo dinossauro pra pegar madeira, pra pegar fibra... Ah! O que mais? Carne! Como eu falei no início do vídeo Pega mais carne que o Giga Testado e comprovado Deixa eu jogar esses ovos aqui Nesse cercadinho Bonitinho Joguei mais três ovos Só restam três ovos, mano Não! Deixa eu colocar fruta antes que... Comece a morrer, né? E a galera não me chamar de pai desnaturado? Pai que não cuida dos seus babies? Ok! Até agora... Deixa eu ver... O que nasceu? Eita! Nasceu outro! Não! Eita! Ow! Ow! Tá pulando a cerca? Esse daqui sim! É o famoso pula a cerca, galera! Eita! Nasceu sempre a geladeira! Nasceu outro Teresina 213 Nossa! Que lindo! Olha! Nasceu igual aquele outro, galera! Vai! Vou esperar... Esse daqui nasceu... Nossa! Que da hora! Que lindo, mano! Que lindo! Ow! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Que lindo! Esse daqui foi o mais lindo de todos, na minha opinião! Espero que venha com uma build boa! Nossa! 8 mil de HP! Que merda! É! O melee veio bom! Mas o HP... Veio faltando... 700 de HP! É isso mesmo? Deixa eu ver! É! Veio faltando 700 de HP! Ó, galera! Não! Você vai manter mesmo assim? Claro! Eu vou manter! Porque eu vou aproveitar o evento, né, galera? Então... Prontinho! High, low... Deixa eu puxar eles! Bom! Só me restam 3 ovos! Então eu vou chocar todos! E espero que venha... Um dinos diferente! Tipo... Uma cor diferente! Ei! Sai daqui, vacilão! Prontinho! Olha! Até agora eu já tenho 2... 4... Eita! Quem é esse grandão aqui? Ceará? Ow! Ah... Até agora eu tenho 2... 4... Tem esse daqui escondido... Ah não! Esse daqui foi o que eu tenho... Ok! 2... 4... 5... 6... 7... Oh, nice! Deixa eu ver se tá falando alguma coisa... Deixa eu responder ele... Sim! Prontinho! Bom, galera! Só me restam 3 ovos! Então eu vou chocar eles aqui! Eu espero que venha um... Teresino vermelho! Ou algo do tipo! Né? Até porque... Não nasceu nenhum top! Bom! Ahn... Tá com 1%... Nossa! Essas daqui vão demorar! Nossa! Olha que da hora! Nossa! E que estranho! Tá nascendo Teresina nível baixo, mano! Era pra tá nascendo tipo 250 a mais! Mas não! Tá nascendo tipo... Não! Olha a HP! Não! 5 mil e pouco de HP, galera! 5 mil! Olha! Nasceu outra Teresina! 246! Vinha com HP bom! Nossa Senhora! Ah não! Nem vou cuidar disso aqui, mano! É! É! Eu deveria cuidar porque... Eita poxa! Nasceu gêmeos! Nasceu gêmeos! What the fuck? Ah! Nasceu gêmeos, mas com HP ruim, galera! Então eu vou matar todos! Todos! Que estranho o hitbox da Teresina tá bugado! Olha aí! 5 mil e 700 de HP! Que estranho! Hum... Deixa eu ver! Como que eu vou matar esses dinossauros? Hum... Ô, Ceará! Calma aí! Deixa eu falar... Faz download da cela! Faz download da cela! Ah, não, não, não! Vem cá, vem cá! Faz download da cela! Calma aí, galera! Que eu vou matar! Eu vou matar os bichinhos todos! Eita! Meu T-rex! Eu opa muito, mano! Olha meu T-rex! Alfa, galera! Todo vermelhão! Que lindo, mano! Hum... Ok! Olha! Tem essa... Olha o tanto de skin, galera! Olha o tanto de skin! Deixa eu só pegar a cela ali Que eu vou fazer o show, mano! Vou matar todos! Todos, 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 todos! Aqui, 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 aqui! Ô! Ô! Aqui, no T-rex! No T-rex! Aí! Ele vai colocar no T-rex! Ih, ficou preso! Ai, mano! Cadê ele? Ele tá aqui? What? What? Ah, ok! Prontinho! Peguei a cela! Ah! Tu jogou a skin! What the fuck? Ai, ai, ai! Nossa! Eu achei que ele tinha jogado a cela! Olha meu T-rex, mano! Que lindo, velho! Vai comer tudo! Vai! Come! Olha meu T-rex! O pano! Nove primes! Vai! Oxe! Não tá matando os outros? Por que quê? Ué! Ué! Eles correram? Pra onde eles foram, galera? Ah! Achei! Tem um aqui! Ok! Você acha que tu vai escapar, bichinha? Não vai escapar? Morreu! É! Quem me deu não nascer com uma build boa, né, galera? Não nasceu, acontece isso! Os outros, eu não sei onde eles estão! Ah! Tem um aqui, ó! E eu acho que o cara tá dando um claim, velho! Tu vai cuidar desse daqui? Não, 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 não! Pode dar um claim! Ok! Deixa eu dar um claim nesse daqui! E matar com o meu T-rex! Aê, mano! Pra não comer tudo, velho! Ah, ele tá bugado! Nossa, mano! É muito ruim! Andar com o T-rex nesse bequinho! Vai! Morre! 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 Morreu! 222! Oh, tadinho! Cadê? Tem mais algum? Eu acho que não! Ah, eu acho que não! Eu acho que não! Bom, galera! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Olha, tem esse daqui! Deixa eu dar uma flechada nele! Aê! Morreu! Oh, tadinho! Bom, galera! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Eita, eles vão morrer! Eita, eles estão morrendo, mano! Como assim? Bom, galera! O vídeo de hoje vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado daquele forte abraço a todos! E... Fui!